Por sorte, só danos materiais, de certa forma, de grande monta, os bombeiros, o corpo de bombeiros de Farroupilha, acaba de chegar aqui pra conversar com os motoristas, mas eles estão conversando normalmente com a brigada militar que já está aqui orientando o trânsito. Foram duas caminhonetes brancas, essa creta acabou ficando com os quatro pneus virados pra cima aqui na avenida Paulo Vroilo. O acidente aconteceu no cruzamento com a Independência, o motorista que acabou capotando o veículo, ele estava utilizando o cinto de segurança, conversava comigo e disse que ele ficou preso no cinto, teve um pequeno arranhão na mão em virtude dos vidros quebrados. Por sorte, ninguém ficou ferido, brigada militar, corpo de bombeiros, mas o trânsito fica bloqueado aqui em frente à escola CNC, nesse sentido, pra quem vai em direção ao cemitério de Farroupilha. Interrompido somente no sentido quem passa em frente ao CNC, no sentido... Dá espaço FM pra CNC, nesse sentido, aqui dá rádio espaço pra CNC nesse trânsito, nesse trechinho aí. E deve ficar bloqueado em um bom tempo, porque precisa de guincho pros dois veículos e provavelmente quem vai acionar vão ser os motoristas, serviço de seguro, então deve demorar pelo menos uma hora.